Então chegamos aqui a sexta-feira, um fim de semana que promete em Mossoró, com muitas festas aí, o encerramento do Mossoró, Cidade Junina, amanhã com Boca da Noite, e a semana já está movimentada aqui pela cidade. Muita gente aproveitou a véspera de São João, lá na Estação das Artes, curtindo os shows lá daquele polo, que teve ontem como grande atração da noite o cantor Alceu Valença e a TCM, claro, como emissora que transmite oficialmente o evento, estava por lá acompanhando tudo, muita gente, a estação ficou lotada para acompanhar o show de Alceu Valença. Você vê aí imagens do nosso cinegrafista, Isaías Fernandes, que fez essas belas imagens de drone, aí para a gente já trazer para você aqui nesse início de manhã, e Alceu Valença conversou com a nossa equipe, que estava lá, né, e você vai poder conferir tudo ao longo aqui da programação, logo mais no TCM Notícias e também nos programas aí da nossa grade do entretenimento, porque teve entrevista exclusiva com ele e também com os outros artistas que a brilhantaram essa noite, né, teve Carol Melo por lá, Thialis Martins, Zé Lima, né, nossos artistas locais que estiveram participando da festa. Hoje tem muito mais Mossoró Cidade Junina.